Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar o airdrop da ebitbook, mas primeiro a gente tem que fazer o cadastro na ebitbook A ebitbook promete distribuir 4 milhões de doletras através do token dela Vai dar mais ou menos 200 milhões de token IBB É assim a sigla desse token O primeiro passo que a gente tem que fazer é registrar Então a gente vai registrar aqui, colocando nosso e-mail, certo? Colocou nosso e-mail, colocou nosso password Coloque um password seguro para vocês e vá ao seu e-mail Porque ele vai enviar um código para o seu e-mail Código enviado para o seu e-mail Vamos abrir o e-mail aqui e vamos pegar o código O importante é fazer esse passo a passo é que vocês conseguem visualizar até mesmo a aparência do e-mail que chega para vocês Está aqui, essa é a aparência e esse é o código, meus amigos Fazendo isso a gente já tem a nossa conclusão de login Então cliquei em continuar, vou salvar a minha senha Vamos ver se ele já carregou, não carregou ainda, não tem problema A gente coloca os dados que a gente precisa pôr aqui Então vamos lá Coloquei e apertei login Login, conta verificada, conectando Vamos ver o que ele vai fazer Não passou, certo? Não tem problema Aí, agora passou Eu achei que não tinha problema, mas é, só foi um erro da minha internet O site está entrando mesmo, tá? Então a gente tem alguns opcionais aqui, vamos entrar Eu tenho o Home dessa página, vamos clicar em Home Vamos ver o que ele oferece para a gente Home é essa dashboard aqui, tá? Ele está falando os principais pares que ele tem, que deve ser só esses três mesmo que ele tem Beleza? Posso traduzir? Posso traduzir, vamos traduzir Seguro e confiável serviço de trocas de criptomoedas Garantia e segurança Eu acredito que ainda não esteja pronto Vamos ver se vai estar Deixa carregar só esse cara aqui E a gente já vai ver Vamos para o próximo menu Troca Troca são as swaps da Exchange Bem capaz que seja mesmo É isso aí, está tendo os trade, o marketing O nome que vocês quiserem dar Porque eu nem sei o nome correto dessas coisas Vamos só ver se o link já está disponível do aplicativo Está disponível para poder fazer a instalação deles Então aí vocês podem fazer a instalação dele Beleza? Vamos voltar para cá Comprar criptomoedas Vamos ver se ela aceita no Brasil Vamos lá Mano, minha internet está um ó do borogodó Mas a gente vai conseguir fazer esse vídeo Deixa eu atualizar a tela de novo para cá Vou clicar no botão Cripto Ainda não está pronto É que esse site ainda em si não está pronto Mas eu quero falar do airdrop para vocês Como não tem Eu vou em My Ebit Ebook Também não está Ah, apareceu Aqui são nossas contas de configuração Então eu tenho o primeiro botão Que é o account Nosso e-mail registrado E eu tenho aqui Como configurar O Ethereum e o TRX Já vou pegar o Ethereum E já vou colocar aqui Se liga Vou pegar o meu da MetaMask Assim que ela permitir Certo? E agora eu vou pegar o meu do TRX Deixa eu dar uma pausa só Continuando aqui Pegando o TRX A gente faz tudo passo a passo Certo? E a gente vai aplicar Aplicado com sucesso Tem KYC? Tem KYC para fazer Então você vai ter que Fazer o KYC Primeiro nome Sobrenome Tipo de documento Tem carteira de motorista Social Securitiname Isso aqui é para americano O ID card O passaporte Ou prova de endereço Você sabe que eu uso o RG Beleza? Então a gente vai colocar Nosso nome Nosso sobrenome E vai fazer Esse processo aqui Que é colocar o seu número Da carteira No meu caso o RG Colocar o meu código de RG E uma foto do meu documento Depois Eu faço essa parte Porque eu não vou fazer agora Tá? Em dashboard A gente vai ter Balanço Eu não tenho nada ainda Beleza? Ordens Que estão pendentes Para compra e venda E os saques Que a gente fez Tá bom? Dentro de linguagem A gente tem as opções Aí de idioma Vamos deixar Em inglês Aí vamos tentar Entrar nesse My ebook Aqui ó E vamos ver Aonde Tá O pulo do gato Deixa eu tentar Achar aqui O pulo do gato Para vocês Deixa eu ver se eu Eu passei por cima Outra hora Eu nem vi Mano Pera aí Deixa eu ver Se tem aqui Disponível Comunidade API Passei por cima É muito simples Essa página E eu não estou achando Tá vendo como a internet Estava dando problema? Cliquei no comprar E não tinha aparecido Agora apareceu Eu quero tentar Achar O meu código De identificação Mano Tem um código aqui Participe Via web Via app Não Vamos só dar uma pausa E vamos tentar Achar o código aqui Então vamos lá galera Eu achei o negócio Só que a data Estava errada Que eu queria mostrar Para vocês Não é o airdrop É outra coisa Deixa eu abrir aqui Porque eu só não sei Qual que é Mas eu achei Está aqui embaixo Pronto Abri Olha que um deles Vai me falar É esse cara mesmo Aqui Não Não é esse cara É o O about Também não Então É O help Dá uma olhada no help A gente perdeu O mês passado Por favor Complete o KYC Então se inscreva Para que você consiga O seu código De referência Tem que fazer Essa parte Depois que você Fizer essa parte Participe via site Ou aplicativo No Google Play E as inscrições Terminam em 30 de junho Infelizmente Já se passou 16 Dias Que acabou Essa promoção Aí deles Cada usuário Receberá 10 mil Doleta Em criptoteste Apoiamos Para de negociação Após o concurso Cancelaremos Todos os ativos Falsos Ok Todos os ativos Falsos Representa Que não passaram Por KYC Recompense 10 Recompense 10 Vencedores Pela taxa De rendimento Do investimento Primeiro premiado Com 200 Doletas Isso aqui Era uma promoção Boa Para caramba Que a gente Acabou Perdendo Mas todo mundo Ia ganhar 5 mil IBB No valor De 100 Doleta Mais 1 NFT Olha que tristeza E o KYC Era só colocar Sua carteira de motorista Ou seu RG Para processar Beleza Infelizmente A gente perdeu esse Mas a gente tem Um airdrop Ainda acontecendo Então Vamos lá Fazer o nosso airdrop Da iBitBook Vamos clicar aqui Vamos abrir O airdrop Primeira parte Do airdrop É que ele vai pedir Um captcha Já dá para entender Que é um captcha Vai pedir Essa codificação Aqui através de botão Então o meu caso É T9U 2H Cliquei Passou Estou no airdrop Certo Registre-se Na exchange A gente já Usou O registro O código que eles pedem É esse aqui 0038 Beleza É o número Do contrato Do boot O airdrop Termina dia 13 De julho E a distribuição Vai acontecer dia 13 De julho Vamos ver Fiquei mó cara Fazendo essa porcaria E acabou Não Não acabou não Cadê Bem vindos Vamos continuar Continuando São Distribuição Do Price Fund Está atualizando Aqui Mas dá para a gente ler 200 milhões De IBTTs Um total de 4 milhões De doletas Participantes que completaram Todas as tarefas Receberão 100 doletas De IBTT Os primeiros Os primeiros 5 mil participantes Vão receber Mais 500 IBTT E os participantes adicionais Mil BTT Um total de 20 doletas Beleza Dá para entender Aqui que são os top Top 5 mil participantes É Sei lá 50 IBTT Que vale a 1 dólar Por convite Por convite enviado Então a gente vai fazer aqui O processo de entrar no chat deles Entrei aqui no grupo Vou voltar Vou entrar no No grupo parceiros Aqui no Legitime Airdrops Aqui Comunidade Vou voltar Vou Entrar no Twitter Vamos entrar no Twitter Já até sigo esses caras Eu nem sabia que eu seguia esses caras Tá E a gente vai compartilhar aqui Esse Twitter Que está aqui Tá carregando A gente vai compartilhar Esse Twitter Com 3 amigos Beleza Cada um tem uma data Distribuição de 24 de julho Então está acontecendo vários airdrops Para eles Então a gente vai Simplesmente Retwittar A informação que eu tenho É 1 de agosto Então eu vou acreditar Na informação que eu tenho Vou escrever um texto Bem bonito Olha lá Eu escrevendo o texto Bem bonito aqui E vou Twittar Twittar com um comentário Pronto Validou Deixa eu pegar aqui O botão de Twitter Twittei O que mais ele vai pedir Para a gente Resiste no Exchange Já estou registrado Termina dia 17 de julho Mano Não sei Lista de vencedores postado Eu aceito as regras Vamos aceitar as regras Isso aqui Porque tem muita data Pode ser que pague Ou pode ser que não pague Mas como eu comecei a fazer Eu vou publicar para vocês Porque vai que tem uma chance De vocês ganharem também Tá Já estou aqui dentro Beleza Entre no chat Escreva uma mensagem positiva Então como eu copiei a mensagem aqui no Twitter Eu vou escrever assim Uma mensagem positiva Caramba Agora que eu li a mensagem que eu copiei Mano Eu sou um zero à esquerda Aqui Vou pegar esse cara aqui Pronto Que raiva né Que a gente copiou as mensagens toscas Nada a ver Então vamos enviar Deixa eu botar a tela E vamos voltar para cá Continue Twitter Informe o seu tweet name Certo Então a gente vai pegar aqui um link Qualquer Deixa eu pegar aqui o meu link Pronto Já me registrei Envia o e-mail que você fez o registro Então a gente vai colocar nosso e-mail Que a gente fez o registro Tá Continue com os cliques O airdrop termina dia 13 de julho A distribuição dia 17 de julho Tá bom A gente está no dia 16 da distribuição amanhã Só que a informação que eu tenho É que vai acontecer dia 1º de agosto Então eu vou acreditar nesse cara aqui Caso vocês queiram fazer Vai estar disponível para vocês aí Caso não Eu espero que vocês tenham pelo menos gostado de assistir E o link E o link está aqui meus amigos Não custa nada fazer Juro para vocês Não é Nem Ah Entra no meu link Ah Deixa um like no meu vídeo Não Está confuso essas datas Pode ser que pague Pode ser que não pague Tá Mas vocês viram dentro do Twitter Que tem uma informação Vocês viram dentro do boot Que tem outra informação Se pagar Tamo junto Né Tamo junto Agora Se não pagar Foi uma tentativa a mais Que a gente fez de airdrop Então eu espero Que vocês tenham gostado Aquele abraço E fui Valeu Tchau Tchau